E a gente abre a edição de hoje mostrando que o interior paulista ainda é uma das principais rotas do tráfico de drogas do sudeste. Um levantamento exclusivo do portal sbtinterior.com mostra que no ano passado a polícia apreendeu 30 toneladas de entorpecentes em rodovias da região. As regiões oeste e noroeste do estado de São Paulo se tornaram pontos estratégicos para criminosos que entram no Brasil transportando cargas ilícitas. É a rota tida como um caminho fácil entre os países conhecidos pela produção de drogas, como o Paraguai, e os grandes centros de consumo, como São Paulo e Rio de Janeiro. Uma das maiores apreensões feitas no ano passado foi em Teodoro Sampaio, no oeste do estado. A polícia conseguiu localizar mais de 4 toneladas de droga em um caminhão bitrem na rodovia Arlindo Bétio. Os tabletes de maconha estavam no meio de uma carga de milho a granel. O trabalho terminou com o motorista do veículo preso. Outra grande apreensão foi feita em Ilha Solteira, na região noroeste. Quase 100 quilos de cocaína foram encontrados em um fundo falso de uma caminhonete que passava pela rodovia Feliciano Sales Cunha. Foram encontrados 90 tabletes de cocaína. E o transporte de drogas é tão intenso por aqui que as rodovias estampam o mapa da droga no Brasil. E os números comprovam isso. Levantamento feito pelo portal SBTinterior.com mostrou que só em 2018 foram apreendidas quase 30 toneladas de drogas no oeste e no noroeste do estado. Boa parte dos traficantes trazem a droga oriunda do Paraguai e do estado de Mato Grosso do Sul, com os mais diversos destinos, e acabam passando pela nossa região. A reportagem do SBTinterior.com levou em conta as apreensões com mais de 20 quilos de maconha e com mais de 5 quilos de outras drogas, como cocaína e crack. Juntas de janeiro a junho de 2018, elas somaram mais de 13 mil quilos de drogas apreendidas na região. Já nos últimos seis meses do ano, esse número subiu para mais de 14 toneladas, um aumento de 8% entre um semestre e outro. Ainda segundo o levantamento, no ano passado a polícia realizou 56 apreensões. Na maior parte delas, a droga estava em carros de passeio. Além disso, 68 pessoas foram detidas. Os policiais têm uma técnica diferenciada para fazer busca veicular, para localizar a droga escondida nos lugares mais diversos, em estepe, no interior do tanque de combustível, dentro da lataria. A polícia desenvolve também técnicas mais apuradas para entrevista dessas pessoas abordadas, que no decorrer da conversa com os policiais acabam caindo em contradição e acabam ensejando na descoberta do tráfico.